O setor de TI consegue explicar por que ficou de fora? Essa é a resposta que nós estamos procurando. Nós levantamos muita informação, muito preciso, e a nossa resposta é que não é correto ficarmos de fora porque cumprimos o acordo com o governo, estabelecido há seis anos atrás, onde a gente teria uma compreensão, inclusive não teria renúncia fiscal. E é o que a gente fez, gerou quase 100 mil empregos, então a gente entende que essa resposta deve ser dada pelo governo e eu acho que a gente vai conseguir reverter essa situação. A desoneração da folha de pagamentos é uma renúncia fiscal? No nosso caso não, de maneira nenhuma. Nós realmente tivemos um compromisso com o governo em 2011 de gerar mais empregos e gerar maior arrecadação. Nós fizemos isso, em 2011 caiu um pouco a receita, em 2012 já voltou, em 2013 já foi maior do que se pagava. Então não é de maneira nenhuma renúncia, simplesmente é um novo modelo que foi totalmente adequado para o nosso setor até então. O que vai ser feito daqui para frente? Como que vocês vão atuar nessas duas semanas? O que vocês pretendem fazer para convencer o governo a voltar atrás e reincuir TI nesse sistema da desoneração da folha? Nós temos argumentos muito legítimos, nós podemos mostrar no passado o que deu certo, nós temos números de crescimento, então nós temos muita informação. O que nós vamos fazer é mostrar isso para o governo, para o executivo, para o legislativo, e mostrar que o setor de TI é estratégico futuro do Brasil, ele é gerador de emprego de alto valor, emprega com altos salários, então faz todo sentido apoiar esse setor. O que exatamente o setor de TI quer? O setor de TI quer fazer a substituição da contribuição sobre a folha de pagamento para faturamento e manter os 4,5%. É isso que a gente quer, porque a gente entende que é uma medida saneadora que incentiva a contratação de pessoas no Brasil e reduz a informalidade. O que o Brasil precisa entender que TI é prioridade e que TI é importante para o próprio desenvolvimento econômico e social do país? O globo, o mundo inteiro, vive a transformação digital. Vivemos a quarta revolução industrial. Que país queremos ter? Queremos ser um país que privilegia capital humano ou que olha pelo aspecto do consumo exclusivamente? Nós acreditamos que o capital humano é a chave de sucesso da transformação digital de uma nova era e acreditamos que precisamos gerar empregos, precisamos formar pessoas, precisamos ter um setor forte.